E aí galera, beleza? Aqui é o Polo Grapelli Games, com vocês aqui o meu, seu, nosso FIFA 17. Pessoal, o seguinte é isso, eu tava jogando FUT Champions, né? Foi meu primeiro FUT Champions e aí saiu as recompensas hoje, 1 de fevereiro, né? Às 9 da noite, né? Tô gravando esse vídeo aqui agora pra mandar as recompensas pra vocês e pro meu parceiro que jogou aí os jogos e conseguiu a nossa classificação lá, né? Eu praticamente joguei, acho que umas 10 partidas e não ganhei nenhuma, pessoal. Então vamos aqui pras classificações. Nosso parceiro lá conseguiu pra nós lá, Lilico Gamer. Nós, parceiro, conseguimos aqui o Bronze 1 no FUT Champions Weekend League. Esse é o nosso primeiro. É um pacote de ouro prêmio de jogadores e 7.500 moedas. É uma coisa pouca, né? Uma coisa, assim, digamos que, sei lá, vai que vem uma coisa boa aqui nesse pack, não sei. Se tem um Neymar escondido nesse pack aí, se tem um Ibrahimovic, se tem um Ronaldo, mas... É a nossa primeira participação na Champions League, na Wicked League, né? E provavelmente essa semana não vai dar pra gente jogar a Wicked League, né? Por conta de problemas pessoais aí, tanto meu como do meu parceiro lá. E a gente não vai poder estar jogando de novo, porque no caso ele ia me classificar de novo, né? Porque tá uma porcaria, eu não consigo me classificar na Wicked League. E infelizmente, pessoal, eu quebrei a cara, porque eu pensava que era uma coisa e realmente é outra, totalmente diferente, né? Não é lá essas coisas tudo, né? É um jogo muito bugado, a EA corrigiu o bug, mas não foi nada ainda resolvido, porque aqui é que lá aparece os caras bugando o jogo. E... A barrinha lá que é pra dar sempre verde, o amarelo vermelho, quando dá vermelho tá bom, quando dá vermelho tá ruim, ninguém sabe. É complicado, pessoal. Jogar a Wicked League, pra mim, não foi uma experiência tão boa, né? Eu posso dizer que foi uma experiência frustrada que eu tive no FIFA, mas... Tem gente que gosta, né? Então... Ah, Paulo Lugan, mas tu não vai mais participar? Não, eu vou participar de novo, só não sei quando. Quando der, eu vou participar e jogo, porque tá difícil. Vocês teram a ideia dessa próxima classificação? Eu já abri o PEC aqui, só falar com vocês, só desabafar, né? E outra coisa também que eu queria falar pra vocês, pessoal. Eu não fiz o desafio de montar de elenco dos jogos no final de semana, porque estava super alto o mercado, inflacionou de uma maneira que não tinha condição de fazer. Um desafio, só um desafio, chegou a custar quase 20 mil coins. Então, eu não sou louco de estar gastando as minhas coins, porque fulaninho pegou o jogador de bronze e botou ele a 10 mil coins, não. Entendeu? Então, pessoal, infelizmente, não deu pra esse desafio. E também, muita gente tem reclamado. Ah, eu fiz o desafio aqui e não deu o tanto de você aí, pessoal. Eu já disse. Eu não vou ficar repetindo. Só vai dar certo alguns desafios, se tiver lealdade. Então, se você não tiver lealdade lá, se ela não tiver lealdade, nem tente fazer, não. E se você não quiser fazer a paradinha lá dos 10 jogos, entrar, a bola rolou, você pausou. Ó, você pausou aqui, ó, e saiu do jogo, não vai conseguir nunca, parceiro. Lealdade, só não ser que você jogue as 10 partidas. Então, o que eu ia mostrar a vocês aqui, é sobre a FuteCenters, né? Eu já disse que talvez eu não me classifique esse agora, porque não tem condições de detalhe aqui, ó. O esquema aqui que eles estão querendo. Deixa eu ver aqui os detalhes, ó. Eles estão querendo aqui a classificação de estrela no time, máximo 4 estrelas. Então, não tem condições, né? E tem que ser todo mundo de ouro. Ou seja, você pensou em botar aquele jogadorzinho de bronze pra baixar o classificação? Não pode. Tem que ser tudo de ouro. Então, pessoal, infelizmente, vai ficar pra próxima. Weekend League, esse aqui eu não vou participar. A outra, quem sabe, talvez eu participe, né? Tem de novo os alunos, o que é errado. Não há requisitos aí. E vamos tentar se classificar, beleza? Nessa agora eu vou dar um tempo. Dar uma olhada mais nas temporadas que eu não joguei mais. A gente tá na sétima temporada ainda, né? Pode ser que a gente faça alguma coisa. E o elenco que eu ia jogar essa Weekend League era esse daqui, pessoal. Muita gente tem reclamado. Essa formação é boa. Ah, quebrado meu rosto. Essa formação não é boa. Mas eu tenho me dado bem com essa formação no 3-5-2. Galera aqui da Itália, aqui. Esse jogador muito bom, Bernadette. Acho que eu paguei 16 mil coins nele. Não pretendo vender agora nem ele. Não tomou mais que eu paguei 11 mil coins. E meu mito aqui, né? Insigne, que foi um dos desafios melhores da minha vida. Eu acho que eu tenho feito isso. E o Jovinko, que é o monstro aqui, né? Meu, né? 185 partidas, né? Com 43 gols marcados pelo meu clube. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos abrir logo o pack aqui. Deixar de enrolação. Vai que vem coisa boa. Não sei. Eu juro pra vocês que eu não sei se vai vir coisa boa. Mas é o pack ouro prêmio jogadores. Lilico Gamer. Nossa conta tá de pé. Metade do que tiver aqui é seu, meu chapa. É nóis então. Abriu o pack. Não teve o count. O que que veio? Não veio um pouco assim. Veio orelhana, velho. Orelhana, mano. Orelhana, orelhana, né? Orelhana, 81. Maior overall do pack. É o Kassana aqui. O Dari, Daguerre, o Lopes, o Dupin. É uma galera aqui que eu vou dizer, viu, mano? Eu vou dizer. Mas é bom você tá se matando não, porque... Essas recompensas aqui, as vezes o cara chega ouro 3 e recebe essas mesmas recompensas. Não é hoje, né, mano? Deixa pro... Deixa pro Senna lá, da Massa. Deixa pro Lais. Deixa pro... O nosso parceiro lá, da WSPSKS, né? Wendelira. Eles lá e resolvem a parada toda, né? Nós aqui não dá não, mano. Será que tá valendo esse cara aqui? Nada, né? Deixa comigo aqui ele. Mas tem uns desafios aí, né? Agora, né? Final de semana aí dos Underwatch. Underwatch, né? Underwatch. Vai ter palavras que é assim. Vamos ver aí. Liga, vamos mandar tudo pro mercado. Depois nós resolvemos lá o que nós faz, né, parceiro? Vamos lá. Lista de transferência. Mandar tudinho aqui pra lista de transferência. Então, vamos lá. Mandei. E é isso aí, galera. Infelizmente. Videozinho muito, assim, pequenininho, né? Só pra mostrar a vocês aí o que a gente tirou e onde a gente chegou. Vamos ver esse carinha aqui. Isso aqui é a tava aqui. Vamos ver ele ao clube. E essa bolinha aqui também tá repetida. Eu vou andar lá simbora logo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistem até agora. Infelizmente, eu queria ter trazido coisa melhor pra vocês, mas não deu, né? Então, ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Gostou? Não gostou? Deixa o like, comenta, compartilha. Tem alguma dica pro canal? Nós tamo junto e fui, galera.